Em Sardoá, olha essa história. Um adolescente de 16 anos estava mexendo no celular, no portão da casa dele. Aquela rotina de ficar olhando ali os aplicativos e tal. Chegaram duas pessoas em uma motocicleta. O garupa desceu e efetuou pelo menos três disparos em direção a esse adolescente. Ele foi atingido em um dos braços, no braço esquerdo, e teve de ser socorrido ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Ele não soube informar quem são essas pessoas e, segundo informações, eles estavam usando capacete e também uma touca ninja. Então, ele não soube precisar e nem se tinha desavenças recentes com outras pessoas ali da região de Sardoá. Sabe-se que ele foi levado para o hospital e depois, de passar pelo bloco cirúrgico, está em observação médica, Nico. É, pra todo lado. É confusão. É, tudo resolve na base da guerra. É fazer o quê? Obrigado, viu, Tomás? Boa sexta-feira pra gente, meu amigo.